Variedade? Tem! Facilidade? Tem! Melhor preço? Tem! A Confiança Materiais de Construção tem tudo com o melhor preço da região. Cimento, caixa d'água, ferramentas, tintas, tijolos, areia, brita, material elétrico e hidráulico e uma linha completa de louças sanitárias. Entregamos o seu material em qualquer parte da cidade. 3541-2118. Confiança Materiais de Construção. Sua obra com nossa confiança. A CIDADE NO BRASIL